Seja bem-vindo ao nosso canal 3G, nós estamos aqui em registro com o Leonnerdo fazer uma visita aqui no KKK, Sesc, né? Uma molecada ali querendo já dar um mergulho. Olha o vídeo! Qual é a sua turma, Leonner? Terceiro B. Terceiro B? Que escola? É o Camilo Junior. É o Camilo Junior, claro que é assim, vai dominar o mundo. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Dimar, o que a gente está indo fazer? Foto? Foto? Sim. Foto na Aspera. Olha que legal esse aparelho aqui. Passe. Olha aí. Minha lindona. Tem ali uma barreira ali, mas dá para não passar ali no meio ali, eu acho. Lucas, dá um oi para o canal. Tai, dá um oi para o canal. Oi, gente. Acabou as pinturas. Estamos quase, olha lá o rio lá no fundo lá. Quase chegando aqui no lugar para bater foto, onde de mar quer fazer as suas coisas. A gente está mentindo, hein? Ali a outra atravessou fora da faixa, correndo risco de vida. Ai, ai, ai. Tima. 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 Mauna. Vej 500g. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.